A Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente se reuniu nesta terça-feira para eleger a presidência do colegiado. Por unanimidade, a deputada Marlene Fengler foi eleita a presidente e o deputado Sérgio Mota o vice. Marlene disse aos colegas que terá como prioridade o combate à violência contra as crianças e os adolescentes. Nesse momento, a gente, vivendo uma pandemia ainda e também no pós-pandemia, vai ter uma responsabilidade e um compromisso muito grande no sentido de buscar informações, trazer aqui, construir parcerias ou continuar construindo parcerias com outras instituições como o Tribunal de Justiça, como a Polícia Civil e principalmente o Executivo Estadual para que, em conjunto, nós possamos, primeiro, trazê-los aqui para que a gente possa conversar e buscar informações, porque a gente sabe que teve, nesse período todo de pandemia, indicadores de subnotificação muito grandes com relação aos dados, com relação aos indicadores de violência contra a criança e o adolescente aqui em Santa Catarina, em todo o país, mas especificamente aqui em Santa Catarina. E uma das missões que eu considero ser das mais importantes nessa comissão é isso, a gente buscar essas informações e, a partir delas, construir, em conjunto com esses outros órgãos, políticas públicas para que, efetivamente, o que é a nossa missão aqui, enquanto comissão, que é fiscalizar e assegurar as crianças, junto ao governo do Estado e com o governo do Estado, assegurar o respeito aos direitos da criança e do adolescente. O deputado Sérgio Moata, que foi presidente da comissão por dois anos, falou sobre o trabalho que realizou nesse período. O combate ao trabalho infantil, fizemos nas escolas um trabalho itinerante por vários municípios do Estado de Santa Catarina. Elas fizeram um trabalho de desenho, mostrando ali que o lugar da criança é na escola. Então, fizemos esse trabalho nesses dois anos junto ao Ministério Público do Trabalho. Tivemos aqui também o promotor, o doutor João, nos ajudando bastante também. E agora quero estar junto da deputada para a gente fazer esse trabalho, combater essa violência contra a criança, que, de fato, de verdade, cresceu muito nessa pandemia, tanto violência contra a mulher e contra as nossas crianças e adolescentes. Na próxima reunião, os parlamentares devem votar um requerimento da deputada Mardene Fingler para a realização de um debate sobre a violência contra as crianças e os adolescentes, com representantes do Tribunal de Justiça, Ministério Público, Polícia Civil e Governo do Estado. Eu estou apresentando, inclusive, um requerimento para que a gente possa trazer aqui representantes do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, do Governo do Estado, da Polícia Civil, para a gente discutir, mas esse vai ser submetido na próxima reunião, mas para a gente discutir, ter acesso a essas informações e construir, em conjunto, ações efetivas.